Bate coração, bate coração, bate coração, bate coração, bate coração acelerar Bate coração, bate coração, bate coração, bate coração apaixonar Qual é o bom e mais bonito? Quero ouvir! Que faz você se arrepiar Toda a galera se agita No balançado para cá Quero ouvir! Qual é o bom e mais bonito? Só você, só você! Quero ouvir! Que faz você se arrepiar Toda a galera se agita No balançado Cantei minha paixão E eu sou teu cantador Eu nasci pra ser poeta De São Luís e Água, bate coração Viva a gente novinho branco De vocês, para vocês O mais bonito que se vê Bate coração, bate coração! Bate coração, bate coração, bate coração Acelerar Bate coração, bate coração Bate coração, bate coração Bate coração, apaixonar Eu quero ouvir você, vai! Qual é o boi mais bonito Que faz você se arrepiar Toda a galera se agita No balançado para cá Qual é o boi mais bonito Que faz você se arrepiar Toda a galera se agita No balançado para cá Vem cá, meu amor No balançado para cá No meu batalhão O milho chegou Já custa do seu coração No meu branco é minha paixão E eu sou seu cantador Eu nasci para ser poeta De São Luís e Adla Na Frama? Teres ouro do vinho branco A festeja de Santo Aconteio de Pardo é mais uma vez A festeja de Santo Aconteio de Pardo Mais uma vez E aí